da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e os deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Eu vou dar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. Eu fiz publicado no Diário Legislativo, em 2024, dois da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em 9 a 30 de maio, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.705 de 2023 e 5.708, de 2024. Da Secretaria de Estado de Saúde, em 6 de julho, prestando informações referentes ao requerimento de número 3.705, de 2023. Da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em 24 de maio, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.705, de 2023. Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 4 de maio, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.591, de 2024. Do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em 11 de abril, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.709, de 2024. Da Polícia Militar de Minas Gerais, em 1 de maio, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.041, de 2024. Do Ministério da Saúde, em 20 de julho, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.042, de 2024. Da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, em 16 de maio, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.051, de 2024. Da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água, de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, em 20 de maio, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.500, de 2024. Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimento das deputadas... Bela Gonçalves Betão, que seja encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero e à Procuradoria Geral Eleitoral e ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, pedir de providências para o que conforme entre si o entendimento do enquadramento das violências LGBTQIA+, mais fóbicas, para fins de configuração de crime de violência política, bem como tal entendimento seja observado em mais órgãos e respectivas instituições. Requerimento das deputadas Bela Gonçalves e Betão, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providências, e à Polícia Civil e à Polícia Militar, pedir de providências para que tome medidas necessárias, como expedição de instruções normativas, formação de agentes, entre outros, para que os protocolos de atendimento de registro de eventuais defesa social, REDS, e o procedimento de investigação passam a considerar de forma mais efetiva a tipificação dos crimes de LGBTQIA+, fobia, em conformidade com a lei federal. Requerimento da deputada Bela Gonçalves e deputado Betão, seja encaminhada à Procuradoria Regional Eleitoral e à Procuradoria Regional de Direito Cidadão do Ministério Público Federal, em Minas Gerais, e ao Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência de Gênero da Procuradoria Geral Eleitoral e às notas taquigráficas da 13ª Reunião Extraordinada da Comissão de Direitos Humanos, que tem por finalidade ouvir o prefeito municipal de Alvinópolis sob a denúncia de graves ameaças à sua vida e outras formas de violência política LGBTQIA+, fóbicas. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhado ao Sigma Lítio Corporation, em São Paulo, pedir de providências para garantia de direito à assessoria técnica independente no processo de reparação integral às famílias da comunidade Poço Dantas e ao município de Tinga, atingida pela exploração do lítio. Este é o encaminhamento da 14ª Reunião Extraordinada da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Requerimento do deputado Eduardo Azevedo. Suspendo os trabalhos. O que é isso aqui? Eduardo Azevedo. Que seja encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, pedir de providência para realizar com urgência o translado gratuito do corpo de Susan Christian Barbosa Ferreira. Conforme amplamente noticiado, foi vítima de homicídio em Northfield, no estado de Michigan, Michigan, nos Estados Unidos da América, prestando apoio aos familiares da vítima, residente em Minas Gerais. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico cede pedido de providências para garantir que nenhum projeto ou programa de governo adote nomenclaturas que invisibilizam a identidade do Vale de Jequitinhonha, tal como ocorre no programa Vale do Lítio. Requer ainda que a referido programa leve em consideração as demandas das comunidades locais com canais reais de escuta e diálogo, sobretudo respeito ao direito à consulta prévia, livre e informada, e à boa-fé dos povos tradicionais nos termos da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Em votação dos requerimentos, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passa a presidência a deputada Bela para colocar em votação requerimentos de nossa autoria. Vou fazer a leitura, então, dos requerimentos de autoria da deputada Andréa, deputada Betão. Requer seja formulado o voto de congratulações com Conceição Maria pela relevante atuação em defesa da promoção de direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Voto de congratulações com Geralda de Lourdes Rocha Pereira, relevante atuação em defesa da promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Requer seja formulado o voto de congratulações com Pâmela Fernanda da Silva Vindilino pela relevante atuação na defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Requer seja formulado o voto de congratulações com Maria Tereza de Andrade pela relevante atuação em defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Esse aqui, deputada Andréa, e deputada Ulisses, o último também. Aqui, deputada Andréa e deputada Beatriz. Seja formulado o voto de congratulações com Simone Maria da Silva pela relevante atuação em defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Voto de congratulações com Ana Paula Ribeiro Rosa pela relevante atuação em defesa da promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Deputada Andréa e Beatriz. Também deputada Andréa e Beatriz, requerem seja formulado o voto de congratulações com Fernanda Henrique Estevam pela relevante atuação na defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Andréa e Ricardo Campos. Seja formulado o voto de congratulações com Yara Maria Cristina Teixeira de Souza pela relevante atuação em defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Andréa e Ricardo Campos. Seja formulado o voto de congratulações com Girlene Teixeira de Santos pela relevante atuação na defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Agora, da autoria da deputada Andréa de Jesus. Seja formulado o voto de congratulações com Maria Aparecida Dias pela relevante atuação na defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Andréa de Jesus. Seja formulado o voto de congratulações com Maria Emília da Silva pela relevante atuação na defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Célia Gonçalves Souza. Não, desculpa. Andréa. Seja formulado o voto de congratulações com Célia Gonçalves Souza pela relevante atuação e defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Andréa. Seja formulado o voto de congratulações da Sandra Maria da Silva Andrade pela relevante atuação e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Andréa. Andréa Leleco. Seja formulado o voto de congratulações com Leci Conceição do Nascimento pela relevante atuação e defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Andréa Leleco. Seja formulado o voto de congratulações com Tia Efigênia Catarino pela relevante atuação e defesa e promoção dos direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Andréa e Leleco. Requerem ser formulado o voto de congratulações com Maria José de Souza pela relevante atuação e defesa e promoção de Direitos Humanos no Estado de Minas Gerais. Andréia e Betão, seja formulado voto de concordurações com Luciene Maria Dias Cruz, pela relevante atuação em defesa e promoção dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais. Marilene Rodrigues, pela relevante atuação em defesa e promoção dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais, requerimento de voto de congratulações de Andréia e deputado Betão. Agora, excelentíssima senhora presidenta, requer seja realizada a visita ao Quilombo do Sanhudo, no município de Brumadinho, para conhecer as atuais condições e as demandas dessa comunidade quilombola. Assinam o deputado Andréia, Leninha, Betão e Ricardo Campos. Excelentíssima senhora presidente, requer seja encaminhada a Associação Mineira de Municípios em Belo Horizonte, pedido de providências para promover as administrações municipais, ações com vistas a resguardar a imunidade tributária no que conserve aos templos religiosos e cultos de matriz africana em todas as religiões do Estado. Esclarece-se que tal demanda é decorrente da audiência pública realizada por essa comissão, no dia 6 de 6 de 24, que teve a finalidade de debater políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais, e 10 anos de aprovação da Lei nº 21.147, de 2014. Andréia de Jesus e deputada Leninha. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e ao secretário de Estado de Agropecuária, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações sobre medidas realizadas para a integral regulamentação da Lei nº 21.147, de 14 de 1 de 2024, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. 2. Ações desenvolvidas para a elaboração do Plano Estadual para o Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. 3. Medidas adotadas para a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional e Congênere, voltado para a implementação da política nos termos previstos. 4. Quais recursos previstos ou utilizados nos últimos seis anos para a implementação da política, esclarecendo-se os valores e sua origem, bem como se são advindos do Plano Plurianual de Ação Governamental? Desculpa. Isso. Assinam o deputado Andréia, Leninha, Betão e Ricardo Campos. Requerimento de comissão nº 9.751. É um pedido de providências para garantir a inclusão da categoria identitária Groteiros Chapadeiros na Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, conforme deliberado pelo 2º Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Requerimento do deputado Andréia, Leninha, Betão e Ricardo Campos. Agora, requerimento de nº 9.752, de 2024. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, pedido de informações sobre, um, quais programas, projetos e ações têm sido implementados, observando-se as atribuições e competências institucionais de cada pasta, para a implementação das políticas inerentes aos povos e comunidades tradicionais e para o efetivo cumprimento dos ditames da Lei nº 21.147. Assinam, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, Betão e Ricardo Campos. Requerimento seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, pedido de providências para analisar a viabilidade da inclusão formal entre os membros da CEPCT-MG, de representantes de grupos de pesquisa e extensão das universidades que atuam junto ao poder público do Estado, a exemplo da UFMG, UENG e Unimontes. Requerimento para que... Autoria, Andréia, Leninha, Betão e Ricardo Campos. Requerimento para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para priorizar ações de educação para a promoção de direitos humanos de povos e comunidades tradicionais no âmbito dos órgãos e instituições estaduais, especialmente junto à Polícia Militar de Minas Gerais. Assinam Andréia, Leninha, Betão e Ricardo Campos. Requerimento para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para ampliar sua atuação na garantia aos povos e comunidades tradicionais do acesso aos serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica, bem como no fortalecimento dos projetos de fomento aos modos específicos de produção, como forma de assegurar a segurança alimentar e nutricional desse público no Estado. Requerimento para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para atuar no âmbito de suas atribuições, em prol da designação de recursos humanos e orçamentários à Comissão Estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, para que essa se realize, o mapeamento dos povos e comunidades tradicionais existentes no Estado, de forma a colher informações pormenorizadas sobre esse público e possibilitar a adoção de ações inerentes, aquelas referidas à certificação e à regularização e titulação das terras. Andréia, Leninha, Betão e Ricardo assinam esse requerimento. Próximo requerimento, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Defensoria Pública da União, Defensoria Pública de Minas Gerais, Notas Táticas e Gráficas da Nômena Reunião Extraordinária dessa Comissão, que teve por finalidade debater as políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais e os 10 anos da aprovação da Lei nº 21.147, de 2024-2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais. Assinam a deputada Andréia, Leninha, Betão e Ricardo Campos. Próxima é o requerimento da deputada Andréia de Jesus, que requer seja realizada a audiência pública para reconhecer a atuação de mulheres negras na defesa e promoção dos direitos humanos e proceder à entrega dos votos de congratulação. Próxima é que seja realizada a audiência pública para debater as políticas públicas para a juventude no Estado de Minas Gerais, deputada Andréia de Jesus. Ainda, Andréia, o requerimento de comissão nº 9.748, que fala da visita técnica ao Quilombo do Sanhudo, se a senhora não se importar, eu gostaria também de subscrever, porque eles me solicitaram isso e eu venho atuando junto ao Quilombo do Sanhudo. concorda? Então, vamos ensinar conjuntamente. E, assim sendo, coloco os requerimentos todos em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado. Devolvo à presidência, deputada Andréia. Passo à presidência, ao deputado Betão, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Perfeitamente. Requerimento à deputada Andréia de Jesus, deputada Bela Gonçalves, seja formulado voto de congratulações com Ana Paula de Azevedo pela relevante atuação na defesa e promoção dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação a Ana Paula de Azevedo. Ana Paula de Azevedo. Requerimento à deputada Andréia de Jesus, deputada Bela Gonçalves, seja formulado voto de congratulações com Joseli Rosa de Souza pela relevante atuação na defesa e promoção dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação a Joseli Rosa de Souza. Requerimento à deputada Andréia de Jesus, deputada Bela Gonçalves, seja formulado voto de congratulações com Wanderleia Reijacis pela relevante atuação na defesa e promoção dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação a Wanderleia. Requerimento à deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a Fundação Cultural Palmares, em Brasília, pedir de providência para conferir maior celeridade na conclusão do processo de certificação das 143 comunidades quilombolas localizadas no Vale de Jequitionha e Vale do Bucuri, já iniciadas neste órgão, tendo sem vista as violações de direitos a que estão submetidas no contexto de grandes empreendimentos minerários nessa região. Este é um encaminhamento da 14ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que teve como finalidade debater os impactos socioambientais decorrentes da pesquisa e da exploração de lítio nos municípios localizados no Médio Jequitionha. Os requerimentos estão em votação. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência à deputada André Jesus. A presidência suspende os trabalhos para a abertura da audiência. A audiência pública mesmo? Eu quero sim. E os seguintes cidadãos. Primeiro caso. Maria Angélica de Almeida, advogada. Eu queria... Maria está aí? Maria Angélica? Online? Para oitivo, eu queria combinar com você cinco minutos para explanação e aí depois volta para a mesa para encaminhamento. Mas ela está... Onde que ela está? Ela está de forma virtual. Ah, sim. Pode ficar à vontade. Maria Angélica. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu cumprimento a todos na pessoa da deputada Andréia, que nos oportuniza nessa tarde falarmos um pouco aqui da questão do sistema prisional. em atenção a uma resolução recente da CEJUSP, em que vedou a entrada de cigarros nas unidades prisionais. O que nos preocupa, e por isso gostaríamos de chamar a atenção dessa comissão, é a forma como se dará a implementação dessa resolução, uma vez que nada que diz respeito a ambientes fechados se aplica com a mesma facilidade a restrição, a pessoas em restrição de liberdade. Nós temos aqui hoje na cidade de Uberlândia duas unidades prisionais com uma população encarcerada de aproximadamente 3 mil pessoas. e nossa preocupação seria o reflexo sobre o impacto da aplicação dessa resolução que prevê a partir do dia 31 de agosto a vedação da entrada de cigarros, essa abstinência de forma coletiva. Como se dará isso e quais os efeitos que podem trazer? Nós sabemos que pessoas em abstinência de qualquer tipo de vício elas têm algumas consequências e isso num ambiente prisional as consequências podem se maximizar e trazer episódios até mesmo de violência. Outra questão que nos preocupa é que a resolução diz que será dado suporte da Secretaria de Saúde para as pessoas dependentes do tabaco e nós sabemos que a realidade diverge muito disso porque hoje a gente não consegue um atendimento básico de atendimento primário de forma adequada para a população encarcerada e essa resolução nos pegou de surpresa em meio assim o que causa um pouco de espanto até uma pressão sindical em razão do movimento denominado Estrita Legalidade porque houve uma tentativa de adesão das famílias e dos encarcerados a esse movimento para fortalecer esse movimento dos agentes de segurança pública no sistema prisional e posteriormente até como uma forma de talvez ser presália foi feita uma pressão para que houvesse essa aplicação dessa lei de forma imediata e é por isso que a gente traz essa pauta para essa comissão da nossa preocupação realmente como será feito isso e quais os impactos que isso vai trazer no ambiente prisional a princípio é isso deputada respeito de que eles moram Obrigada Maria Angélica A outra a outra cidadã que vai falar do mesmo assunto é isso? A Eliane Carvalho Cardoso O que é isso aqui? Então dos tempos não é só essa Agora vamos ouvir a senhora Adriana Ribeiro da Associação de Amigos Familiares de Pessoas Privadas Liberdade Ela também está online Abre o microfone para a gente Adriana Boa tarde deputada Andréia Boa tarde Boa tarde a todos A nossa maior preocupação é relacionada a isso mesmo que nós havíamos dito igual a Maria Angélica disse o impacto da abstinência coletiva no ambiente tão insalubre igual é o presídio então a nossa preocupação maior é com essa e outra devido que ali acaba sendo também deputada Andréia o endereço da casa deles acaba que eles moram ali então como que a gente vai tirar isso de uma vez eu acho que deveria ser feito um estudo eu acho que deveria ter feito uma pesquisa relacionada a isso e não tirar de forma tão bruta igual está sendo tirado certo obrigado Adriana vou passar agora para os deputados aqui presentes quiser ajudar no encaminhamento deputada deputado Betão depois de deputada Bela Gonçalves deputada Andréia e nossas convidadas aqui a Maria Angélica e a Adriana Ribeiro estão se colocam preocupadas com a abstinência colotiva dentro de um presídio eu imagino que essa situação é realmente uma situação muito explosiva eu que sou dependente da nicotina sei muito bem o que significa isso e acabar proibir a entrada repentina para essas pessoas e dentro de um ambiente que com certeza o fumo ali deve ser alguma coisa que se coloca o isolamento acaba levando a pessoa a esse tipo de vício então acho que nós devemos identificar a origem dessa lei parece que tem alguma relação com a audiência pública que foi feita aqui dentro da Assembleia para a gente poder fazer o questionamento e também levantar os problemas que as nossas duas convidadas apontaram porque pode realmente levar a uma situação muito explosiva dentro das penitenciárias das cadeias presidenta a palavra a deputada bela gonçalves deputada andréia eu estava esses dias em montes claros andando de uber e aí eu vi essa notícia repentina da proibição sumária assim intempestiva da do uso de cigarro dentro das unidades provisionais que na prática como vocês disseram vai impor toda a população carcerária a uma abstinência coletiva que podem provocar muitos efeitos imediatos na saúde dos detentos sabe não é simples olha vou parar de fumar parar de fumar a longo prazo a partir de um processo tratado a partir de um processo acompanhado sendo do desejo da pessoa parar de fumar ela é desejável Betão mas a interrupção repentina do uso da nicotina ela pode provocar efeitos adversos à saúde além do que é uma privação de direito individual que não que extrapola a privação do direito de liberdade que é aquilo que a lei descreve sobre os detentos então eu achei essa situação bastante grave eu gostaria que a gente formulasse assessoria um pedido de informações sobre quais as providências que estão sendo tomadas para gerar uma preparação junto à população carcerária dessa medida que já vai ser implementada há menos de um mês daqui a menos de um mês se serão disponibilizados medicamentos acompanhamento psicológico acompanhamento médico para esses detentos e caso contrário o que que o estado pretende fazer em casos das pessoas apresentarem sintomas adversos da abstinência e eu também proponho gente que façamos um projeto de resolução para assustar os efeitos desse decreto sei que é muito difícil que a gente consiga aprovar um projeto de resolução desse tipo mas eu acho que nós precisamos nos posicionar então eu quero propor esse projeto de resolução quem quiser assinar a gente assina juntos e bota para tramitar e debater dentro da casa a assustação desse decreto tá bom obrigada deputada e é isso né mas há um abuso de poder por parte do governador do estado que de fato nos surpreendeu com essa aplicação de uma lei que precisa ser rediscutida de fato deputada mas as pessoas que nos procuraram inclusive para reforçar esse escândalo dessa decisão do governador de retirar de forma abrupta o cigarro de quem hoje está encarcerado de quem hoje já está confinado trouxeram outras preocupações que o governador por exemplo não tem compromisso o impacto da abstinência coletiva nesse ambiente que já é insalubre porque as pessoas estão comendo comida estragada não tem acesso à saúde e nós estamos falando de saúde básica as mulheres não tem exame de prevenção dentro do sistema prisional os homens não tem acompanhamento de saúde e saúde psicológica já empurrando remédios sem nenhum acompanhamento médico e nós sabemos muito bem que até quem tem problema de saúde mental precisa passar pelo médico de forma pelo menos acompanhada não pode ser um outro um outro um outro pessoa privada de liberdade sair medicando seus companheiros na mesma cela e também a situação caótica que está o sistema de superlotação as pessoas passam três dias sem dormir porque o número de camas e de colchões não é suficiente e aí eu pergunto nesse lugar insalubre com todas essas agressões e violências o que é que o governador espera que aconteça dentro do sistema prisional do estado de Minas Gerais com a retirada do cigarro de forma abrupta e eu digo existe orientação do Ministério da Saúde para tratamento nós não estamos aqui defendendo as pessoas a fazer uso de cigarro ou qualquer outra substância que comprometa a saúde delas mas é inadmissível o que o governador Zema está fazendo sem nenhuma preocupação com a saúde de quem hoje está privada de liberdade sob tutela do estado que é responsabilidade totalmente nós também iremos acionar e que bom que os deputados aqui já ajudaram nesse encaminhamento é fundamental que o Ministério da Saúde acompanhe essa essa ordem do governador que no mínimo vai gerar sim de fato mais genocídio dentro do sistema prisional aonde o número de suicídios no estado de Minas Gerais é maior do que em outros estados isso por si só já deveria a comunidade internacional denunciar esse estado por esse abuso de retirar as pessoas de sua família retirar do convívio social colocar dentro do sistema prisional e levar as pessoas a retirar a própria vida isso é inadmissível e a nossa preocupação e quero parabenizar os familiares organizados que nos procuraram os advogados criminalistas que também estão acompanhando o sistema prisional que denunciaram esse abuso e por último não resta dúvida que os familiares que hoje fazem visita que já são penalizados por cumprir o que está previsto na Alep serão novamente criminalizados porque a retirada do cigarro tem também diretamente uma forma de atacar os familiares que estão lá levando o mínimo levando comida para dentro do presídio que não tem água que dois dias lá na Dutra é cortado a água abre dia sim dia não então a gente já tem outras violações para tratar obrigada e agora vamos ouvir os próximos só antes dessa oitiva porque eu dei um google para poder pesquisar o que a crise de abstinência de nicotina pode provocar ela fala que causa um curto circuito do prazer que a nicotina arma entre os neurônios provocando uma dependência química de forte intensidade enfermidade cerebral crônica e racidivante os primeiros dois dias sem fumar atenção são os piores as crises se sucedem uma atrás a outra até atingirem frequência e duração prolongadas nesse período as manifestações incluem irritação ansiedade tremores sudorese fria nas mãos fome compulsiva modificação do hábito intestinal alterações na arquitetura do sono dificuldade extrema de concentração e alternância de episódios de apatia com outros de agressividade comportamental então estamos diante de fato de uma tragédia anunciada sabe deputada Andréia e acho importante você lembrar sobre os casos de suicídio no sistema prisional porque essas questões de saúde mental estão relacionadas também a essa abstinência obrigada presidente então vamos ouvir agora a segunda cidadã Stephanie Ferreira Gaspar da Associação de Amigos Familiares e Pessoas Privadas de Liberdade Boa tarde a todos cumprimento a todos presentes a todas as mesas Oi Stephanie você consegue abrir sua câmera consigo só um minutinho deixa eu ver aqui cinco minutos tá tá não quer abrir só um minutinho assim que